Bom, então hoje eu tô aqui bem camponesa e italiana pra fazer um antepasto, mas a inspiração não é italiana, a inspiração é mexicana. Já separei aqui meus ingredientes, eu vou usar tomates, cebola, vou usar essa roxa porque eu acho mais ceborosa, dizem que tem as propriedades também que tem mais benefícios, limão e abacate. Eu gosto quando o abacate, ele tá bem firme, não muito maduro, claro, não verde também, mas bem firme, porque quando a gente faz o guacamole, eu não amasso ele completamente, eu deixo uns pedacinhos e aí na hora que a gente vai comendo, ele dá uma derretidinha na boca e fica bem, bem saboroso. Não acho que o guacamole seja um prato, na verdade não é um prato principal, né, óbvio, como eu disse, é um aperitivo. Não acho que ele seja muito consumido aqui no Brasil, assim, normalmente. Mas como eu viajei pro México com a minha família no final do ano, a gente meio que viciou porque, não sei se a gente só tava comendo pratos típicos e tal, né, mas todo lugar que a gente ia tinha abacate e a gente sempre ficava com vontade de comer o guacamole. E num hotel que eu fui, eles fizeram uma aula de como fazer guacamole e depois teve uma degustação. E meu filho aprendeu, então ficou super empolgado de fazer, de viver quando ele faz, ele gosta de me ajudar também. E aí não tem nenhum segredo, né, mas quando a gente vê a pessoa fazendo lá, você sabe mais ou menos quais as quantidades de usar, de acordo com cada ingrediente, mas também a gente vai adaptando e vai fazendo ao nosso gosto, né. Bom, primeiro eu vou picar os tomates, vou usar esse aparelhinho aqui, tanto pra picar os tomates quanto as cebolas, eu acabo usando essa parte mais fininha aqui para a cebola e a mais gracinha pro tomate. Eu vou até inverter aqui, eu vou picar os tomates primeiro. E como eu vou picar ali, eu só vou cortar em rodelas. Então eu vou cortar os tomates em rodelas, um pouquinho, mais ou menos um dedo, grossos, e depois eu passo ali, ele já dá tudo picadinho. Bom, primeiro eu vou picar os tomates, vou usar esse aparelhinho aqui, e tanto pra picar os tomates quanto as cebolas, eu acabo usando essa parte mais fininha aqui para a cebola e a mais gracinha pro tomate. Então eu vou até inverter aqui, eu vou picar os tomates primeiro. E como eu vou picar ali, eu só vou cortar em rodelas. Então eu vou cortar os tomates em rodelas, um pouquinho, mais ou menos um dedo, grossos, e depois eu passo ali, ele já dá tudo picadinho. Vou usar uns três tomates, porque eu vou usar dois abacates, talvez eu use quatro tomates, porque eu acho que esse abacate está bem grande. Aí eu vou ajustando, né, como eu disse, de acordo com o gosto de cada um. Então, vou colocar uns quatro tomates, acho que uma cebola e meia, mais ou menos, e um limão e meia também. Bom, eu acho prático, eu gosto. Pego aqui as rodelas, coloco aqui, e ele já sai tudo picadinho. Pra fazer um tomate também, super simples. Ah, tem que pegar um tomate de cada vez. É, porque senão ele embola tudo aqui. E aí você não consegue apertar, dependendo do legume, se ele não passa. Então, toca um de cada vez mesmo. Ó, e aí, eu já tenho aqui o tomate. Pra cortar cebola, eu sempre choro, não tem jeito. Disseram que se você ficar mascando um chiclete de hortelã, dá uma aliviada, né? Eu não tinha chiclete, então tô aqui ficando uma bala de menta. Vamos ver se vai funcionar. Ai, bala de menta não adiantou muito, não, ó. Tô aqui chorando já. E eu acho que a cebola roxa é ainda mais forte. Ai, acho bem mais forte, não é verdade. Bom, eu vou usar essa parte mais miudinha aqui pra cortar a cebola. Porque eu gosto da cebola bem picadinha. E assim, a gente vai colocando. Eu vou misturar tudo já com tomate, porque depois vai ter que misturar mesmo, então, é o que faz. Ó, você coloca um pedaço mais grosso, ou coloca dois pedaços, já fica com uma dificuldade de apertar. Então, é melhor colocar um de cada vez mesmo. Pra mim, o abacate tá super no ponto e eu sei. Quando eu pego essa casca, ó, e eu tiro, vou tirando. Ao invés de eu pegar com colher e pegando a partir de dentro, eu faço o contrário. Eu tiro a casca, assim, descascando mesmo. E quando ela sai toda certinha, é porque, ó, normalmente quando ela sai assim, bem, bem fininha, sem pegar em nada do abacate, é porque ele tá no ponto pro guacamole. Também pode fazer o contrário, tira aquela pontinha aqui de cima, ó, e vai descascando. Aí, depois, abre e tira o caroço de dentro. Ó, quando ele tá nesse ponto, ele tá bem macio, aquele ponto que na hora que você for comendo, ele vai derretendo na boca. Não tá super mole, sabe? E nem duro. Bom, eu comprei o abacate bem verdinho na terça-feira, hoje é domingo, então foi o tempo certo de ele amadurecer pra eu fazer o guacamole hoje. Ontem já daria, eu já estaria no ponto. Se eu quisesse fazer ontem, já daria. Aí, é uma experiência ótima ficar descascando o abacate assim. Alguém já fez isso? Não sei, nunca vi ninguém fazendo. Eu meio que achei mais prático do que ficar passando a colher, então, por isso que eu comecei a fazer e gostei. Se você tiver aquele amassador de batata, também é uma boa, só que eu não tenho, então eu já tive. Mas, aquele que a gente faz assim, né, vai amassando a batata, eu não tenho mais. Mas, então, uso o gato mesmo. Mas, como eu disse, eu não fico esmagando muito, não, eu deixo uns pedacinhos. Eu gosto. É, aí vai do gosto também de cada um, mas eu gosto. Ficam uns pedacinhos. Então, eu deixo totalmente, super amassado. E depois eu só vou misturar os ingredientes todos, aqueles que já estão cortados, a cebola, o tomate. Vou espremer o limão. E o meu secreto de chefe, o pulo do gato aqui, é um tempero que eu coloco, que é um tempero que eu mesmo faço. Vou mostrar pra vocês. Esse tempero aqui, que eu bato salsinha, cebolinha, coentro, o que tiver na feira, assim, manjericão. Então, o que eu trouxer, eu coloco todos esses temperos verdes e coloco cebola, alho e azeite. Coloco um pouco de sal também. Então, mas esse não tá salgado. Eu não gosto que fique salgado, porque, às vezes, a gente mistura numa salada, numa coisa, então, se tiver salgado, complica, né? Só um pouquinho mesmo. E ele vai dar um sabor diferenciado aqui no meu guacamole. Então, ele fica diferente, pelo menos eu acho. Eu adoro. Fica um sabor bem especial. Então, aqui, ó, eu vou colocar o limão. Na verdade, eu vou colocar só um limão, esse limão tá grande, porque, senão, ele vai ficar muito mole. Vou colocar um limão e vou misturar os outros ingredientes, que eu já deixei picado ali, tá? E você pode finalizar com um pouco de pimenta. Mas a pimenta não pode ser colocada na hora, tá? Não coloco no guacamole. Mesmo, aqui a gente, todo mundo gosta de pimenta, mas, mesmo assim, eu não coloco. Mas, também, o sabor já fica tão gostoso que nem precisa da pimenta pra complementar. Já coloquei o tempero. Aquele tempero verde. Depois eu vou dando umas experimentadas, umas provadas, pra ver se tá no ponto, né? O sabor do sal e dos temperos. E esse é o resultado. Olha só. Ele ficou assim. Aí, a gente consome ou com uma torradinha, ou com um biscoitinho creme cracker. Também fica gostoso. E, né? Se você quiser, também pode fazer aquele rapidez. Torradinho. Fica parecendo uns nachos, né? E aí, vai combinar também. E pronto. Já a sua entrada, na verdade, eu digo que é uma entrada, né? É um aperitivo. Mas, eu e meu filho, quando a gente consome e escove isso, a gente não consegue comer mais nada depois no almoço. Acaba virando o nosso almoço. Então, pra mim, o guacamole já acaba sendo suficiente. E aí, vai se inscrever. E aí, vai se inscrever.